Oi gente, boa tarde, boa tarde porque agora já tá bem tarde mesmo, quando eu comecei a gravar o vídeo era de manhã ainda, mas agora já tá tarde e eu gravei o vídeo lá na casa da minha mãe, eu acabei de chegar aqui na minha casa, agora tô aqui em casa pra finalizar esse vídeo porque eu nem, eu comecei a gravar e não fiz o começo do vídeo, deixei pra fazer depois e gente assim, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês, eu fiz uma, vou dizer uma prateleira, uma prateleira, um armário, não sei pra mim guardar minhas roupas, por enquanto, é, porque que nem vocês já viram aqui nos vídeos aqui do canal é que eu não tenho um guarda-roupa, eu ponho as roupas dobradas ali num banquinho, no quarto, né e daí eu fiz isso daí pra ficar mais organizado, pra ficar melhor e eu espero que vocês gostem, deu bastante trabalho, que nem vocês vão ver aqui, eu não tinha muita madeira tinha bem pouquinha madeira, fui catando lá o que deu pra usar esse foi sofrido, sofrido, eu tô bem cansada e eu espero que vocês gostem do vídeo, se você for novo ou nova por aqui aproveita e já se inscreve no canal, se você gostar do vídeo, deixa o seu like aí e vamos lá pro vídeo, esse foi bem cansativo foi o dia inteiro bem corrido pra eu vir fazer ele Tchau 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 Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, eu cortei eles, é, cada um com, de 1,20 de altura eu vou fazer com esse aqui, gente, porque eu não, não tenho mais alta eu vou fazer dessa altura mesmo, porque foi esse que eu tinha aqui então eu peguei o menor aqui, né, procurei deixar todos do mesmo tamanho do menor pra poder dar certo agora eu vou ver aqui a tivinha pra fazer a prateleirinha eu estou lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 para nós vermos o resultado final, como que vai ficar. Eu já lixei ele, gente, agora. Eu estava dando uma limpada aqui para estar muita bagunça, ter uma ajeitada aqui na área. Agora eu vou começar a pintar ele. Eu já lixei ele. Eu já lixei ele. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu já dei uma de mão aqui nele. Se ela secar um pouco, está grudando. Está grudando ainda. Para me dar a segunda. Depois eu vim com o resultado final dele, como que vai ficar bem pintadinho dele. Vou tirar o dedo. Aqui, gente, ficou alguma imperfeiçãozinha aqui, porque eu não... Como eu já falei para vocês, eu estou com pouca madeira. Não deu para fazer acabamento desse lado aqui, ali no final. E aqui ficou assim, olha. Não tive como fazer. Não tinha madeira. Olha, para o outro lado, mas ficou. Isso aí. Vou esperar dar uma secada aqui, para não passar um segundo em mão, para ver como é que fica daí. Tchau. 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 E aí, gente. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele ficou. Eu já dei uma segunda em mão. Ela está bem molhada ainda, tá, gente? Eu vou tentar mostrar para vocês, para eu finalizar esse vídeo, que eu quero compartilhar ele com vocês hoje ainda. Ó, ficou aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês bem. Não sei se dá para ver. Está ficando meio escuro aqui já. Olha o que ficou da lateral aqui, né? Olha ali em cima, ó. Ficou assim. Deixa eu me atracar um pouquinho. Vou pegar ele inteirinho, para vocês verem bem. E aí, gente. Esse foi o resultado daqui da minha prateleira, do meu armário, não sei. Eu vou usar para colocar roupa, que nem eu falei para vocês, né? Eu fiz para isso. Até eu comprar um guarda-roupa para mim, eu vou usar esse daqui. Acho que vai caber as roupas minhas aqui embaixo para colocar coberto. Vamos ver o que eu vou conseguir colocar. Só que eu não vou poder mostrar para vocês ele lá em casa, gente, que eu estou aqui na casa da minha mãe. Porque meu marido está trabalhando e ele só vem na sexta. Daí, na sexta-feira eu levo ele para casa para ele colocar as roupas lá. Daí, no próximo vídeo que eu fizer, eu mostro para vocês como é que ficou ele com as roupas todas organizadinhas ali, tá bom? É isso aí. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do resultado do meu armário, da minha prateleira aí. Olha que está no meu cabelo, tudo descabelado. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E é isso aí. Tchau. Até o próximo vídeo.